E assim, para de me magoar Sinta o que eu digo, pois sinta o meu pedido Fica comigo, para pois só tô Uma vez que eu e tu Nascemos pra nós Fica comigo, ele acredita Sem mim, estás perdido Eu e tu somos Vem pra acordar Deixar essa criança Aproveita o bom pedaço que sobra Tu sabes que eu me tens na mão Eu faço cenas de cima Compira os bichos quando eu sumo Vamos tentar mudar Porque assim não tá a dar Se não gostar Eu vou te provar Sem mim a tua vida Eu salto, salto, salto Para de me magoar Sinta o que eu digo, pois sinta o meu pedido Fica comigo, para pois só tô Uma vez que eu e tu Nascemos pra nós Fica comigo, ele acredita Sem mim, estás perdido Eu vou te provar Eu vou te provar Eu vou te provar Fica comigo, ele acredita Sem mim, estás perdido Eu vou te provar Eu vou te provar Olá, 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 olá Olá, 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 olá Olá, olá, olá Olá, 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 olá Thank you so much, Marcel.